Hoje é o dia de folga do Alexandre e ele trocou o descanso pela doação de sangue. Receber não? Vou lá porque tem gente precisando de doar sangue, precisando do meu sangue, então vou lá salvar vidas. Só o Hospital de Urgências de Goiânia gasta em média 800 bolsas por mês. O estoque do Hemocentro não tem nem 300. O estoque está um pouco baixo, porque está em torno de 280. Aqui o ideal é se tivesse 500, 600, 800 bolsas. Atualmente, os tipos com menor estoque são AB negativo e B negativo, com duas bolsas cada. AB positivo tem 9 e 11 ao negativo. Um dos grandes desafios do Hemocentro é manter o estoque de plaquetas. Isso porque as bolsas duram apenas 5 dias. Elas são muito usadas por pessoas com dengue ou então com leucemia. Nesse momento, só tem estas aqui que estão acabando de ser preparadas. Geralmente, cada paciente toma de uma única vez entre 8 e 10 bolsas. Portanto, são necessários entre 8 e 10 doadores para atender um paciente. Para ajudar a incentivar mais pessoas a praticar a doação de sangue, o Grupo da Saúde da Igreja Universal levou 150 doadores para o Hemocentro. O Grupo da Saúde tem por intensivo, a ideia principal é atender os pacientes, os familiares e também os profissionais da saúde. Dentro disso, nós fazemos três vezes ao ano, em fevereiro, junho e novembro, essa campanha de doação de sangue. As pessoas devem doar, porque assim como eu estou doando, às vezes a nossa família precisa doar de doação de sangue. E a gente tem que pensar no próximo que está precisando nesse momento. No próximo dia 23 de fevereiro, mais gente do Grupo da Saúde da IURJ vai doar sangue em Aparecida e mais pessoas podem se juntar. Na sede da Igreja Universal, em Aparecida de Goiânia, já tem um ônibus, uma unidade móvel e já temos cadastrados ali 100 pessoas também para fazer a doação e aqueles que quiserem se unir a nós. As doações podem ser feitas de segunda a sábado, a partir das 7h30 da manhã, na sede do Hemocentro, que fica na Avenida Anhanguera, perto do Lago das Rosas. E para quem tem medo de agulha e acha que dói, faz como o Alexandre, que dá tudo certo. Quando eu cheguei aqui, o rapaz falou, ó, senta aí, pode ficar tranquilo. Não que ele abriu, eu vi a agulha, eu só virei o rosto, mas não doeu nada não, foi tranquilo.